Santa Luzia, reze com fé, esperança e amor. Faça o seu pedido. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé, e conspurcar vossa alma. E Deus, com milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos, sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos de todo mal. Eu recorro a vós, para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Faça seu pedido à Santa Luzia. Ó Santa Luzia, Conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo, e nunca errar o caminho que me conduzirá, onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário. Que o nosso Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.